Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra, mais, mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais apenas. Raia sanguínea e fresca à madrugada, e à tarde, quando a rígida anortada, sopra aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas. Voltam todas em bando e enrevoada, também dos corações onde a botolão. Os sonhos um por um céderes voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas os pombais, as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais.